E todas as vezes que eu falei Calma minha coroa, minha hora vai chegar Vou te dar orgulho, muita felicidade Esse tempo ruim, uma hora vai passar Uma bela casa eu vou te dar Um carro pra andar e dinheiro pra gastar Chega de acordar, quatro horas pra trampar E chega as nove horas só querendo descansar E quem me tirava lá na época da escola Viu que o mundão deu voltas, tô de sonata agora Lacrado e tatuado, a cara do enquadro Neguinho muito breque, muito chave, tá ligado Eu só tenho que agradecer Eu só tenho que agradecer E todas as vezes que eu falei Calma minha coroa, minha hora vai chegar Vou te dar orgulho, muita felicidade Esse tempo ruim, uma hora vai passar Uma bela casa eu vou te dar Um carro pra andar e dinheiro pra gastar Chega de acordar, quatro horas pra trampar E chega as nove horas só querendo descansar E quem me tirava lá na época da escola Viu que o mundão deu volta, tô de sonata agora Lacrado e tatuado, a cara do enquadro Neguinho muito breque, muito chave, tá ligado Eu só tenho que agradecer Eu só tenho que agradecer DJ Ruivo, o terror dos modinhas Oh meu Deus, oh meu Deus